Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a avaliar a atividade base de dados. Então, a base de dados, ela pode aparecer em um formato diferente para cada pessoa, de acordo com o que foi configurado de itens pelo professor. Neste caso aqui do exemplo, nós estamos inicialmente vendo em lista que aparece todos os alunos e eu então não tenho nessa opção como avaliar. Veja que não aparece o mecanismo de avaliação. Quando eu opto por ver em item único aqui nesse nosso exemplo, eu já consigo então visualizar individualmente a postagem de cada aluno e aí eu vou usar o exemplo aqui da aluna Lúcia Esmeralda. Então, ela fez a postagem do que era necessário, o nome de uma ferramenta e o link de acesso a essa ferramenta. Então, eu vou avaliar a aluna com nota máxima. Aqui na base de dados eu também posso colocar um comentário, mas observe que esse comentário, ele é público. Então, dependendo do que você precisa escrever para o aluno, se for um feedback, algo que contenha detalhes que são privados do aluno, seria melhor fazer via mensagem ou diretamente no livro de notas. Se for um comentário simples aqui, um elogio, algo referente à postagem, que não necessariamente uma avaliação, também pode fazer esse comentário aqui de forma pública. Então, salvei a nota, salvei o comentário, agora vamos verificar no livro de notas. Então, eu vou verificar no livro de notas aqui a atividade base de dados da aluna Lúcia Esmeralda. Então, a nota está aqui. É isso e até a próxima!